Eu estou aqui no porto de Manicolé, na companhia do deputado federal Silas Câmara, do vice-prefeito Paulo Sérgio e também do prefeito Lúcio Flávio. Nosso apelo com relação à recuperação do porto surtiu efeito, o deputado federal teve acesso e é um homem sensível, um homem que tem o dom de ajudar os municípios do interior. Mostradamente vestiu a camisa e já está tomando as providências. Deputado, diante do que o senhor vê, de um abandono de cerca de 23 milhões de reais investidos aqui e que não está tendo propositura nenhuma para a cidade que merece e precisa desse porto funcionando. Chaguinha, primeiro parabéns pelo seu compromisso com a divulgação de matérias sérias e foi inclusive a sua matéria enviada para mim que me fez ir ao ministro Tarsísio com aquele vídeo e ele se comprometer que próxima terça-feira dará uma resposta de solução. Mas estando em Manicoré, não poderia deixar de ter vida aqui pessoalmente. O prefeito Lúcio me convidou junto com o Paulo e nós olhamos aqui o estado e tenho certeza absoluta que logo logo nós teremos uma solução para esse problema. Prefeito Lúcio, a satisfação de ver esse grito do povo de Manicoré através da rede social em busca do restabelecimento do porto municipal de Manicoré. Eu quero aqui te agradecer, Chaguinha, pela visão que você teve de vir aqui exatamente expor isso, explanar isso para a sociedade e para o país inteiro. E com isso motivou a vinda de um grande deputado, um grande parlamentar do nosso estado que cuida, se preocupa, é sensível às causas do interior. Está vendo aqui logo que a gente vê isso e nos emociona de ver a grande necessidade que o município precisa de um porto funcionando. Estamos no porto ali funcionando precariamente, muito arriscado e com isso nos causa muita preocupação. Então esperamos que o nosso ministro, o Tarcísio, olhe com carinho para que a gente possa resolver essa situação aqui no município de Manicoré. Estamos iniciando uma administração, nós queremos solucionar e dar resposta para a sociedade. E estamos aqui para fazer as parcerias de melhoramento. Conte conosco no melhoramento do porto que precisamos muito, a sociedade clama por isso. Vem seguir na rede social, aqui você tem sempre a melhor informação. Fique ligado porque a gente pode voltar a qualquer momento. Fique ligado. 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 Obrigado.